Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bem Informado. Já vamos à notícia, mas antes gostaria de pedir para você já nos ajudar deixando seu like e já se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. O ex-capitão da seleção brasileira e ícone do futebol nacional, Dunga, expressou sua indignação diante da recusa de doações de comida em Porto Alegre em meio a pior enchente já registrada na história do Rio Grande do Sul. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Dunga relata que algumas doações estão sendo rejeitadas devido a questões burocráticas, enquanto milhares de pessoas estão desabrigadas e enfrentando dificuldades para obter recursos básicos. O Dunga está vivendo aqui um caos, tem igrejas que querem ser abertas, as pessoas não deixam, querem doar comida, a brigada não deixa doar comida porque tem que ter nutricionista, tem que saber de onde veio essa comida. As pessoas não têm comida, não tem onde vir, não tem nada. Então, aqueles que têm salário, recebem no final do mês, têm um emprego e que deveriam facilitar, ou pelo menos ajudar as pessoas a terem uma vida melhor são os que mais dificultam as pessoas. Explica pra gente, Dunga, essa da marmita, eu vi uma publicação que iriam entregar marmitas em um dos abrigos e não permitiram, é isso mesmo? Foi numa igreja, no Belém Velho, tinha que ter autorização para abrir a igreja, para receber as pessoas, só quem estava cadastrado podia receber, e aí as pessoas chegaram com colchão, com roupa, com comida, e aí foram proibidas de dar comida porque teria que ser através da prefeitura e teria que ter uma nutricionista para dizer de onde veio essa comida, quem é que fez, de que forma foi... Não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez. A Caverna do Azulão, que é o pastor Sandro, que faz um trabalho fantástico do Juntamento com o Tinga, eles queriam também uma série de documentos, uma série de fatores que não vem aqui a dizer, para manter aberta. Só que 20 dias depois pegou fogo um local onde teria que ter TPCI, teria que ter nutricionista, teria que ter médico, teria que ter enfermeiro, e não tinha nada. Então, assim, quando as pessoas voluntárias, privadas, querem fazer alguma coisa, tem uma série de burocracia, de empendimentos, de pessoas dentro da... que cobram documentação. Agora, quando eles fazem, não precisa de documentação. E ninguém cobra. E ninguém cobra. E ninguém bar aide.